Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. A equipe está acompanhando as viaturas daquela cabionete. Quinta-feira, mais um dia, plantão policial. Estamos aqui novamente direto nos estúdios da TV Direta, trazendo o melhor da informação policial para você que está nos acompanhando. Os destaques você já confere a partir de agora. Furto de celular. O homem é contido por populares e preso pela polícia militar após furto. Um outro furto agora no bairro da São Domingos. Uma dupla é detida pela polícia militar. Acusaram de furtar duas cadeiras. Eles tentaram inventar uma história, mas os policiais chegaram até a casa onde aconteceu o crime. A gente fala de um susto em Porto Ferreira. A gente tem as imagens de um motorista que sofreu um mau súbito e perdeu o controle da carreta. Acabou invadindo um imóvel lá na cidade de Porto Ferreira. A gente traz todos os detalhes aí para você ligadinho no Plantão Policial de hoje. Perpétuo socorro com auto-peças Acessórios, funilaria e pintura Tudo em acessórios para picapes e caminhões Autorizado a Capanema Bom atendimento e bom preço. Bão de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguéres 1527 3665 1580 Perpétuo socorro A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados A MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva 190 Telefone 19 3656 2027 Ou WhatsApp 1999767 8843 Agora sim, voltando do intervalo a gente já começa o Plantão Policial de hoje falando que a Polícia Militar prendeu um indivíduo que furtou um celular na área central aqui de Mococa Segundo a polícia e a equipe do Cabo Mike e o Cabo Raul eles foram informados que pela Rua Bernardino de Campo um indivíduo estava detido por populares os populares acabaram vindo ele cometeu um furto de um celular e foi detido pelas pessoas com a chegada da viatura policial o autor acabou confessando ter praticado o furto e que após ser detido ele entregou o celular a um rapaz que ele não sabia e o rapaz consequentemente pegou esse celular e entregou o aparelho já devolveu pra vítima que tinha acabado de ser assaltada furtada ali no centro e a vítima informou a polícia que estava abrindo o portão da casa do filho pela Rua Pascoal Pizani e que o celular estava no bolso da calça na parte de trás quando foi subtraído o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia onde a autoridade policial determinou aí uma fiança de mil reais ele não tinha dinheiro pra pagar não foi pago ficou aí o rapaz à disposição da justiça parabéns aos policiais militares a população que conseguiu conter esse indivíduo que realizou o furto lá na área central e acabou furtando esse celular desta vítima e uma dupla também foi presa pela polícia militar após realizar o furto de duas cadeiras aqui no bairro São Domingos em Mococa os homens irão responder por furto qualificado por que qualificado gente? só pra você que está aí de casa entender o furto qualificado é quando a pessoa ela avança uma barreira quer dizer eles tiveram que pular um muro pra realizar o furto diferente de você encontrar um negócio no chão e ser um furto simples o furto qualificado é quando você passa uma barreira e foi por isso que eles foram enquadrados no furto qualificado de acordo com a polícia a equipe do sargento Serra e o cabo Quintiliano foram eles que estavam em patrulhamento pela rua Monteiro Lobato na Santa Maria e deparou com esses dois indivíduos em atitudes suspeitas eles estavam carregando duas cadeiras é um negócio meio diferente de imediato eles foram abordados e questionados a respeito do que eles estavam fazendo com aquelas cadeiras eles alegaram que são usuários de droga e que as cadeiras eram da residência de um deles e que eles iriam vendê-las pra sustentar o vício deles foi realizado diligências até a residência do indivíduo o pai dele negou ser o dono o proprietário das cadeiras novamente foram indagados e confessaram que tinha praticado um furto em uma residência no bairro São Domingos pela rua Dr. Manuel Figueiredo Ferraz os policiais militares então fizeram contato com a vítima que reconheceu as cadeiras então foi dada a voz de prisão em flagrante aos indivíduos pelo crime de furto qualificado medida que foi ratificada pelo delegado plantonista permanecendo aí os indivíduos à disposição da justiça bom e a gente fala agora de um susto olha que impressionante gente um caminhão uma carreta na verdade que trafegava pela rodovia Anhanguera no sentido Ribeirão Preto o condutor dela perdeu o controle da direção invadiu a avenida do comércio indo parar somente em um terreno de uma loja que fica às margens da avenida em Porto Ferreira a gente tem as imagens as imagens lá do portal do Silvio Santos de São José do Rio Pardo agradeceram aí nosso parceiro felizmente ninguém se feriu segundo informações aí o motorista da carreta ele acabou sofrendo um mal súbito pode subir produção por gentileza ele acabou sofrendo um mal súbito e ele acabou fazendo com que ele perdesse o controle da direção a polícia militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência as imagens aí do caminhão acabando ele entrando logo a minutos após o acidente realmente foi um susto para os moradores para os comerciantes daquela área que não esperavam o caminhão desgovernado graças a Deus o cara está bem a gente tem que rezar pelos caminhoneiros que atravessam o nosso país são pessoas que lutam e fazem de tudo para levar tudo para o nosso país a gente espera que ele esteja bem e o plantão policial dando mais essa notícia aí da nossa região a gente está encerrando mais um plantão policial aqui pela tv direta quero agradecer a você pela companhia de sempre todas as semanas né estamos juntos aqui lembrando a você que agora a gente está todos os dias aqui pela telinha da tv direta viu as quartas-feiras excepcionalmente quando tem alguma coisa na cidade a gente entra também no ar mais de segunda terça quinta e sexta estamos aqui trazendo o melhor da informação policial para você ligadinho na tela da tv direta e é um prazer né sempre receber você aí em todos os cantos de Mococa Mococa os distritos de Garaí São Benedito das Areias galera de Milagres em peso assistindo a tv direta plantão policial grande abraço para todo mundo lá em Milagres e também o pessoal de Arcebugo cidade de Arcebugo nossa cidade vizinha com a irmã aqui né do estado de Minas Gerais um grande abraço a todo mundo de Arcebugo e também o pessoal de São José do Rio Pado pessoal da região ligadinho no plantão policial tv direta né fazendo sucesso em toda a nossa região um grande abraço para você ligadinho no canal 21.1 lembrando né para você continuar sintonizado aqui pela tv direta a gente tem uma programação aí que roda até mais tarde eu convido você a conferir a nossa programação recheada de novidades para vocês a gente volta amanhã com novas informações aqui na telinha da tv direta nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Música Perpetuo socorro com auto peças acessórios funilar e a pintura tudo em acessórios para picapes e caminhões autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3665 1580 Perpetuo socorro A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências comércios e indústrias com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados a MegaFair vende instala monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio Rua Quintino Bocaiuva 190 Telefone 19 365 2027 ou WhatsApp 19 9767 8843